Eu sou a Helena e colecciono chapéus. Eu sou o Arthur e colecciono soldadinhos de chumbo. Eu sou a Mariana e colecciono músicas. O meu nome é Mário e colecciono comboios. Eu sou a Ana e colecciono receitas. Com a nova aplicação Bimbi, tenho as minhas receitas sempre à mão. No intervalo para o café, na minha hora de almoço ou ao fim do dia em família. De uma forma simples e divertida, crio os meus menus. Faço listas de compras num abrir e fechar de olhos. Nunca foi tão fácil. Colecciono, experimento e aumento a minha Biblioteca Bimbi. Bimbi, a marca que apaixona Portugal.